Ah, stoppito! Tá, tá, né? Vamos buscar, né, mano? Salve, salve, rapaziada! Eu sou Alemão! Bem-vindo ao canal Quilometrados, mano! Acabei de acordar, né, mano? Passei a noite aí mexendo no computador, meus brothers! É, e antes que vocês falem que eu tô com a mesma camisa, mano, ó! Eu tenho várias iguais, tá, mano? Não tem que falar que eu tô com a mesma roupa não, mano! Que eu sou sujão! Mano, esse negócio é o seguinte! O flertarinho ligou, né, mano? Ih, velho! Eu tava lá fazendo... Como eu prometi no último vídeo, né? Eu tava em casa fazendo uma mula e tal! Tame de bobeira, né? E aí, mano! É... Eu vi que o telefone não tocava, né? Nem pra chegar nossas coisas Nem pra nada, né, meus brothers! E... E aí, o que acontece, mano? Quando eu fui ver, o Lous tinha desligado o telefone Ô, Lous! Você desliga o telefone pra montar o carro? Eu entendo, né, mano? Vai ter que ligar de volta! Quando eu liguei o telefone, o flertar ligou falando que ia desmontar nosso carro, mano! Então eu vim correndo pra cá Nem gravei, porque era de madrugada, né, mano? Mas o carro tá inteirinho aí, ó! Tá tudo feito! Só deu tempo dele arrancar o para-choque, rapaziada, ó! O para-choque, esse arrombado, arrancou, né, mano? Desculpa! Acabei de acordar, acabei de comer! Ih, mano! É... Eu não sei se foi ele ou se fui eu Mas o carro tá sem bateria, mano! Então eu tive que... Pra voltar, né, mano? Trazer a van pra cá! Trazer a vanzinha pra cá, né? Eu não sei se foi eu que deixei o farol ligado Eu não sei se foi o flertar aqui, mano! Começou a ficar bravo, né, mano? Quando ele começa a ficar bravo Isso aqui eu não quero nem mais, mano! Quando ele começa a ficar bravo, velho É... Aí já viu, né, mano? Então vamos trocar a bateria do carro aqui Vamos ver como ele ficou, né, mano? E... A gente já vai e vai pro... Pra aquele teste maroto, né, meus brothers? Pra gente ver aí, ó! Se a marcha ficou longa, né, mano? Pra ver a questão da turbina aí Se a turbina ficou legal Eu tô fazendo vários testes, mano Porque eu quero trazer o som do turbo, né, mano? Porém... Quero trazer o som da turbina enchendo Porém, eu quero que chegue o escapamento primeiro Porque conforme você vai fazer o mod, né, mano? É... Você tem que ir modelando E o som da turbina tá ficando muito baixo Então o escapamento tá suprindo aí O barulho dela Beleza, beleza? Vamos que vamos aí Sem mais delongas Vamos pegar a ferramenta aqui Vamos trocar essa bateria Vamos testar o nosso suminha, né, mano? Afinal, ele merece, né, velho? O santo é a oito ali Já é a oito O santo é o escopo é agora A oito Então, rapaziada É o seguinte, né, mano? Boa, da hora Valeu pelos comentários de todo mundo aí, né? O parceiro, né? Mano, muita gente Curtiu o áudio, velho Legal, né? Só teve um cara aí que não gostou Um parceiro aí Um inscrito que não gostou E pediu pra mim Tá pedindo pro Guetta, né, mano? É... Me ajudar aí com a parte de áudio Brother O Guetta, meu irmão Ele usa É... Foi o Sword, né? O Sword O Guetta, mano Ele é youtuber, brother Ele usa o microfone dessa bitola aqui, ó Com toda a parafernália toda Tudo certinho Por isso os vídeos dele, né, mano? Ele tá aí no ramo já faz alguns anos, né, mano? Eu tô ao mês, velho Que o meu microfone É esse cara aqui Ou esse cara aqui Ou esse cara aqui Não dá pra mim usar outros Tá ligado, irmão? Por isso o áudio ficou uma bosta, velho Mas conforme a gente vai passando A gente vai melhorando Como pode ver Vocês me pediram câmeras Eu trouxe uma câmera a mais, né, mano? Trouxe o controle Melhorei o PC E conforme você tá passando A gente tá com um mês E uma semana de canal, né, mano? Então É... O YouTube não me paga Eu não quero que o YouTube me pague Porque senão ele vai começar a colocar Vídeos É propaganda No meio dos meus vídeos, né, mano? Eu não quero isso, tá ligado? Então, velho Pra mim tá bom assim Eu tenho da onde vem o meu dinheiro, né, mano? Eu não quero Eu não quero o dinheiro do YouTube Eu quero meus vídeos lisinhos Assim, ó Onde começa, ó lá O Farol tá ligadão, né, mano? Onde começa, né, o vídeo E termina Sem interrupções Beleza, meu brother? Mas daqui a pouco Eu pego o microfone da hora Pode deixar Você tá ligado O que vocês pedem Eu faço, mano? Beleza, beleza? Então vamos que vamos Deixa eu me ajeitar aqui Na minha cadeira, né, mano? Opa, se é hora Eu tinha acordado Quando eu olhei pra janela Aqui, ó Puta, tá até aberta, mano Quando eu olhei pra janela Já tava de manhã, velho Então eu dei uma dormidinha agora Acordei meio-dia, né, mano? Eu dei uma dormidinha De duas horinhas aí E bora gravar Porque eu tô... Daqui a pouco eu vou ler isso aí, mano Deve ter bugado, né, mano? Porque eu tava mexendo no jogo Vamos ver, né, qual que é Vamos ver qual que é Desse carro aqui, ó Ah, mano Agora tá subindo, ó É, tá um poucozinho Tá frio ainda, né, mano? Tá frio ainda, ó Olha o velho ainda aí, rapaziada Ah, moleque Agora tá ficando bom, né, mano? Tá ficando bom Não vamos nos desesperar, né, mano? Minha cadeira ficou tortona aqui, mano Olha aí, soltei os pés no acelerador Soltei tudo, velho Vamos que vamos, né, mano? Vamos ver a velocidade, rapaziada Mano Mano Eu acho que o cara morreu, velho De emoção, mano Porque, mano Não tinha Já montei as peças aí de novo, né? Mas eu já juntei o que tinha pra juntar ali na hora, ó Foi até lá Esqueci a caixa de ferramenta, lógico, né, mano? Saí na emoção Mas, mano Acabou com o Satsuma E, brother Não quebrou suspensão Quebrou nada Mas acabou, né, mano? A lataria dele Acabou Vou ter que fazer Funilaria aí, ó Tá meio sujinho aqui Vou dar limparinha nele, né, mano? Mas, mano Eu não entendi essa morte, velho Se vocês viram o que aconteceu aí Vocês me falam Porque, mano Vou deixar o balde aqui Senão eu vou esquecer ele também, mano Se vocês viram o que aconteceu aí Vocês me falam, mano Porque eu não entendi nada, né, mano? Fala na roda aqui, ó Tá do jeito, né, mano? Olha o tanque Tá todo aparecendo, né, mano? Cê é louco, velho Tá sujo Aquela Aquele talento todo, né, ó Pode tá amassado Mas tem que tá limpo, né, mano? Passar um pretinho aqui, ó Passar um pretinho Em todas as rodas, né, mano? Ó Ó como fica brilhante Tutu E Tutu Já era Chega Mano Não sei o que aconteceu, velho A bateria se encaixou de novo Mano Foi embalagem Foi louco Eu trouxe o carro pra cá, né Pra ficar num carro num lugar mais seguro Porque ali Ali onde a gente morreu, mano Onde o carro É o que eu falo, né, mano? Ou o cara teve um AVC, né, mano? Eu não sei, mano Porque a gente tava com as barrinhas normais, velho Tava tudo normal, né, mano? E aí o cara do nada, né, velho? Me morre, né, mano? Vai entender essas coisas aí, mano Sei lá, né, velho? Às vezes foi o fantasma aí do... Aí, acabou com o carro, mano Vai não pegar nada Finilaria a gente faz, né, mano? Como que vamos? Vamos aqui, ó Chegou as coisas, mano? Vou ter que ir lá buscar a vãzinha Enfim buscar as coisas aqui Beleza, beleza, rapaziada? O que vamos? Mas antes a gente já vai pagar, né, mano? Aquele jeito, né, mano? Obrigado, termo Obrigado mesmo, mano E aí, mano? A nossa salsicha do meu ovo Então, rapaziada Eu vou chamar o Uber aqui, mano Vamos lá Né, mano? Vamos lá buscar a nossa vãzinha Vou esperar o busão aqui Vou chamar o Uber Vamos ver aqui Acho que o busão sai mais barato, né, mano? Bora esperar o busão chegar aqui Daqui a pouco nós estamos lá na mecânica Mano, a sede tá aumentando O negócio tá ficando louco E aqui, ó Eu não tô na metade do caminho ainda, né, velho? A fadiga só que não aumenta Não sei porquê Mas vamos que vamos, né? Tamo correndo aqui, ó No mod ultrassônico, né? E vamos que vamos Ó, vou cair lá no mecânico, hein? É isso, rapaziada Tamo chegando aqui, ó Ô, meu brother Da hora, da hora Ô, bora Ô, e aí, João? E aí, T? Ó, Chicão E aí, Chicão? Da hora, mano Da hora Olha, a galera tá tudo aqui, né, mano? Todo mundo, velho Na memória é uma merda Não vou lembrar o nome de todo mundo, não, mano Mas vamos que vamos, né, velho? Vamos pegar aqui a nossa Tipo, dica, velho E bora lá Buscar nossas coisas, né, mano? Os finais Tamo buscando com sede, né, mano? Ó, tá bonitinha, né? É louco Olha Por que eu fui parar com ela? Mano, olha onde eu joguei o cara, velho Volta pra câmera, normal, mano Ó, vambora, vambora Tá escurecendo, mano Tá ficando escuro, velho Tá naquele jeito, né? Como que vamos? Tá ouvindo? Vamos lá, vamos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Meus Tchau, tchau Bom, estamos chegando aqui né mano, para buscar nossas coisas, nosso site Zoom está Estou amassado velho, que odio né mano, está bom O cara do carro marido está rasando o bico ali ó O cara está rasando o bico velho Falou não é aí mano, tem outro dia aí ó, passando rasando O problema é com você mano, está olhando meu carro ali porque meu velho, era você O cara está rasando o bico, não é o bico, não é o bico Não é o bico para você também Não é o bico para você também Olha mano, se você ficar enchendo muito o saco eu vou pegar o site Zoom e vou te dar uma bucha velho Outra né Ó, aqui é o capô, está ali aqui já ó, peitinho, maroto O capamento eu já vou pôr Aqui se eu não me engano são os bancos, vai lá para frente se eu não Fica aqui ó Ali não sei o que é não E aí A pouco eu vou ir de volta né mano, vamos buscar as coisas né mano Vou brigar né Vamos brincar, vamos brincar Olha, mano, aí não, velho Aí você tá de brincadeira, hein, mano Isso me dá raiva, hein, velho Aí não, hein, amor Vai dar uma resinha, eu vou mandar ele lá pra frente, mano Nossa, é um cabaço mesmo, né, mano O som não tá abrindo, não Aí, ô tosco Ah, boa coisa é aqui mesmo, né, vou fazer o quê? A pouco a gente vai buscar nessas coisas aí Ó o busão Fala, busão Tá com a cara de segurada, né, mal Não dá nem graça de acelerar, ó Pode até enamorar, ó Pode dar umas friscadinhas no acelerador, né, mano Tchau, filhão É, rapaziada O rachinha foi maroto, né, mano Porém, né, velho Como eu reinstalei tudo aí, né Como eu falei no começo, né Pra dar uma limpada no computador Eu vou aproveitar aqui, ó Já vim no flerta aqui Já mandei ele arrumar o carro inteiro, né, mano O carro tá em aca, né, velho Ó Então, já aproveitei, né Voltei no... Como para de... Como para de gravar, mano Eu volto tudo... Eu volto do... Eu saio do jogo e volto, né, mano Porque Você coloca o gravador pra gravar de novo Ele dá a mensagem de erro, tá ligado? Eu já trouxe o carro pro flerta arrumar aqui Bora lá buscar nossas coisas E a hora que o flerta ligar A gente vem buscar o carro Mas já deu pra dar uma sentida aí De como tá ficando, né Nosso Satsuma É, tivemos aí, ó Bum Vai pra vala esse aqui, ó Vai pra vala, mano Ficar no meio da pista vai pra vala Então, como tivemos, né, mano O... O gravador, ele... Ele tem um... Ele tem um método Que você coloca pra ele gravar, tipo Dez minutos Ou você grava o tempo que você quiser É... É pra... É pra... É pra não exceder, né, mano Muito... O... A memória da máquina Mas a gente deixa É ilimitado, né A gente deixa gravando Só que eu esqueci de mudar essa opção Agora que eu instalei ele de novo, né Como eu tava dando mensagem de erro Eu esqueci de tirar os dez minutos lá Então Acabou que ele parou de gravar aí Na continuação do rastinha Vamos ver até onde ele parou, né, mano E aí até onde ele parou Vai ser até onde foi cortado aí Desculpa aí pra vocês, mano Aí a gente volta da onde a gente começou Lá no flertário, né Puta, comando, mano Vem buscar, meus braços Vem buscar, mano É, aliás, você já tázinho, hein Tá, mas não pega não, né, mano Nossa A tia do hot dog vai dar aquela ajuda Se não vier carro de frente, né, mano Tá começando a bagunçar o... Mano, não sei, ó, velho Eu não consigo jogar normal, mano Mas eu não vou pagar multa, não, mano Tá louco Vou esperar eles aqui, ó, um pouco Pra não ser injusto, né, mano Esses caras são muito noob, mano Na moral Vou pagar nossas coisas de novo aqui Olha eu parando no lado errado, né Vou parar, vou parar Vou pegar nossas coisas de novo aqui Porque, como eu disse, né Eu voltei E A gente volta já na montagem aí Pra não ficar repetitivo, né A parte aí que eu tô guardando as coisas Beleza, beleza Mas só pra vocês verem O carro amarelo tá no mesmo lugar, né, mano E aí tivemos que voltar Beleza, beleza Vou fazer um passeio de mágica Vou mostrar pra vocês aí de novo Falou, termo Obrigado, mano Então vamos guardar nossas coisas aqui O bicho tá pegando, né, mano Porque aí, agora Agora a gente vacilou aí, ó Temos uma fuga, né, mano Agora eu vou pela terra Só que não, né, mano Quero ver o circo pegar fogo, mano Eu vou pela avenida, velho Quero ver o circo pegar fogo, mano Só não pode bater de frente com eles, mano Se bater de frente é vala A gente põe o cinto Como que vamos, né, mano Me fala aí a hora que eu sair, mano Me fala aí pra me pôr o cinto Beleza Eu acho que eu já vou levar É, eu vou levar essas coisas lá pro Satsuma Depois de ir pra casa Eu já vou levar essas coisas lá pro Satsuma E lá instalo já o, né, mano Pra não perder nada aqui no meio do caminho Porque tem uns bagulho que adora sumir, velho E nosso capozão aqui de free breaks, né, mano O que vamos O Flair tá, acredito eu Agora que ele só vai ligar na segunda-feira, né, mano Porém Se ele não ligar A gente pega o carro do jeito que tá mesmo Se mete pau, né, mano Ó, vocês não me lembraram de pôr o cinto, mano É, vamos aqui, vamos Vamos aqui, mano Ó, ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Vamos aqui, vamos lá, mano Muita atenção, muita atenção, ó Eles estão tudo aí na frente, né, mano? Fica ligeiro aqui, ó Os caras estão na frente, mano Faltou nada, tô nada Comer ligeiro, né, mano? Ó Ah, moleque Tá falando aí, ó Seus tongos Olha, mano, o cara tem Você viu que ele foi na maldade, né? Então também você, mano Nossa, agora é duas viaturas, mano Vai ver Ó uma portada, meu querido Mano, agora é duas viaturas, velho A que ele tava lá Ficou Agora veio outra, mano Ficou até devagar, mano Cara, é mó bola murcha, velho Ó, já eu tô chegando, hein? Vai bater, policial Ah, vai bater, mano Ah, vai bater, mano Seus bola murcha Seus bola murcha, né, mano? Cara, mano Já vou voltar pra trollar eles, ó, mano E aí, ó E aí, seus bola murcha E aí, seus bola murcha E aí, seus bola murcha Nossa, filha, mano Tá usando aqui, mano Cara, eu vi um milhão Ai, estou aqui Tá, tá, né, velho Vou buscar, né, mano Vou pegar eu Galera aqui vai a delira, né, mano Ah, cês gostam, né, moleque Cês gostam do alvorante, né O cara do alvorante, né, mano O cara adora bagunça, velho Puta merda, mano Então é isso, rapaziada Vou montar as coisas aqui Pra jogar o open box, né, mano Quero colocar os itens pequenos Que eu já apanho, né, mano Eu quero ser lojista, mano Esses aqui, ó Esses aqui eu não quero perder, não, velho Então Trolou, hein, mano Barulho irritante, né, mano O flerta não gosta muito Que fica trabalhando aqui Quando o carro tá pra trabalho Ele não gosta muito Que vem instalar as coisas, não Tá ligado Mas como é sábado, mano Ele não tá nem aí, né, mano Eu vou vir aí Se ele vai gostar muito Da ideia de eu ter De eu ter vindo aí Instalar coisas sem a permissão dele, né, mano Ou se ele vai nos trollar, né Mas beleza, beleza É isso, rapaziada Eu vou mandar aqueles salves marotos Vou deixar as coisas aqui E vou montá-las, né, mano Vou montar escapamento Vou montar tudo E vamos pro salve salves Que é aquele jeito aí Olha o estado do Satissuma, meus brothers Mas vamos que vamos, né, mano Faz parte Acontece Obrigado mais uma vez Por esse vídeo maroto Né Vou mandar os salves aqui Tem salve pra caramba Porque o vídeo que eu fiz Saiu ontem, né, mano Então Agora Esse vídeo daqui É Os salves vão de acordo Nossa, mano Tem mais Onze notificações Eu acabei de olhar, velho Da hora, mano Só me alegra, mano Só me alegra mesmo É da hora Vou travar o vídeo E aqueles salves E respostas, né, mano Ó Felipe Velho Salve aí, meu Melhor piloto Obrigado, Felipe Mano É nada É só brincadeira, mano E, ó A live amanhã Tá ganhando as sete mesmo, velho Sete, sete e meia É o que o pessoal mais votou, né, mano O Salve Aquele salve, né Obrigado pelo comentário, Samuel Obrigado mesmo O Vinny também falou Amanhã às sete da noite O Denilson Souza Falou que o áudio ficou bom, né, mano O Matheus Sanches Queria gravar mais o seu mercado Mas o meu não é o original Mano Grava O que você tem, brother Porque vai ficar bom, mano Mas o seu mercado é bom Qualquer versão, velho Aquele salve pro Elio Pro Isaías Game Pro Evolution Pro Elik Game Rex, né, mano Ó, legal Vamos gravar junto Vamos gravar junto sim Só não dá pra fazer a live junto, Elik Porque não dá pra usar o Satsuma No modo multiplayer, beleza Pro Extremo Aquele salve Pro Sword, né Que falou Por favor Arruma o áudio Pede pro Guetta Ajuda, né, mano É, o Sword O Guetta tá aí Há anos Eu tô há um mês, brother E assim O que acontece, mano O Guetta tem um microfone Dessa bitola Eu tenho um fonezinho aqui E não tem como O pessoal tá gostando do áudio É o limite que eu tenho E o YouTube não é meu trabalho Do Guetta é, né, mano O YouTube não é meu trabalho Eu, na medida que eu posso Eu vou trazendo, né Conteúdos Equipamento E melhorias Mas, infelizmente A parte de microfone É, aqui é o meu quarto Não é meu estúdio ainda Então não adianta Eu querer instalar um microfone aqui Porque eu vou acabar perdendo A visão da minha tela Quando eu tiver na minha cama Beleza, meu brother Por enquanto O fone vai ficar desse jeito Mas, obrigado pela dica O Chicão, né, mano Aquele abraço Pro Gameplay VR É, manda salve Meu nome é Cauê Henrique Cauê Henrique Eu esqueci de você não, mano Já mandei várias vezes Salve pra você Só que assim Eu só mando O salve Quando tem o O O escrito aqui Tá ligado, meu brother Quando tem o comentário No último vídeo Mas eu não esqueci de você não, meu brother Aquele salve pro Cauê Né Pro Rafael Cardoso, né, mano Achei o save Legal O Emerson 244 Pro Peu Pro Fortex Pro Denilson, né, mano Pro Cauê Coelho Pro William Will Eu já vou te adicionar no Discord, mano Pode ficar sossegado Pro João Otravel Pro Andrei Games Né Pro Cupinelli Aquele salvão Pro Marcos Baal O Marcos Baal da hora, né, mano Ó O Riquelme Tá jogando no meu save Da hora O save é nosso, né, mano E pro Lucas Turb O Tube Aquele salve maroto Obrigado, rapaziada Né, mano É Vai chover aí O tempo tá feio E eu vou cortar o vídeo Porque esse barulho de sirene Ninguém merece Obrigado, obrigado Eu fui